Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje Jesus continua a falar na sua polêmica com os judeus, o mesmo, a continuação do Evangelho de ontem e aqui Jesus começa a falar do testemunho que dá ao Pai a seu respeito e que a glória que ele recebe, ele recebe do Pai e que existe um grande empecilho para nós crermos, é nós ficarmos dando glória uns aos outros ao invés de receber a glória do Pai que é o único que pode dar a glória verdadeira. Para a gente entender esse Evangelho, primeiro a gente tem que entender um pouco o que é uma glória, o que é essa história de glória? Glória é um certo resplendor, um certo brilho que brota de uma verdade. Vamos aqui passar os passos normais em que acontece a glória de uma pessoa. Vamos supor que um aluno na sala de aula tenha um valor, ele é um ótimo aluno e o professor nota isso. Então, ao notar isso, ao ter aquele olhar clínico, brota no coração do professor uma coisa chamada reverência. O professor reconhece a grandeza daquele aluno, então resolve honrá-lo e dá àquele aluno uma medalha de honra ao mérito. Ao ver o valor do aluno reconhecido diante dos outros, isto brilha, isto é uma glória, ou seja, é o valor interior que aquela pessoa tem que agora brilha exteriormente. Agora, uma glória pode ser vazia, ela pode ser vã, pode ser vã glória quando a pessoa que a testa é insensata e não sabe realmente reconhecer o valor. Então, quando nós temos um cordão de bajuladores e de pessoas interesseiras que começam a elogiar você, a gloriar você, etc., isto é vã glória. Por quê? Porque, na verdade, elas não estão reconhecendo o valor que você realmente tem e dando a você honra por um valor que existe. Não. É tudo vazio. Você não tem aquele valor e mesmo que tenha, aquelas pessoas não têm o olho clínico para perceber aquele valor. Então, nós ficamos assim, trocando elogios, mesuras, rasgando seda uns para os outros e tentando acariciar, afagar o ego uns dos outros. Isso causa uma cegueira, ou seja, a cegueira diante da realidade. Você não tem mais o olho clínico que vê as coisas como elas são e, por isso, você não pode ter fé. Jesus, no evangelho de hoje, nos diz, como podeis crer, vós que dais glória uns aos outros, vã glória, ele deveria especificar aqui para entrar na nossa linguagem, ou seja, vocês ficam se glorificando uns aos outros, mas tudo isso é glória vã porque vocês não estão no mundo real. Para crer, crer, você tem que pôr os pés na realidade e se você, com os seus pecados, não é capaz de enxergar a realidade, então creia naquela autoridade que pode atestar a verdade, o Pai, o Pai da testemunha de Jesus e o Pai diz que Ele é o Filho muito amado. Colocai nele toda, 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 toda a vossa devoção, atenção, o vosso amor. Ouçam o que Ele disser, façam o que Ele disser. Vejam, é aqui que está a realidade da fé como verdade. Então, o Pai, Ele sim enxerga quem é o Filho Jesus e atesta e isto o honra e isto o glorifica e o Cristo brilha e nós podemos, então, crer nele. Mas se nós ficarmos nessa coisa de vanglória, nunca vamos chegar na verdade, porque a vanglória é um delírio que nos põe fora da realidade e a fé, a fé é o contrário, ela crava os nossos pés no chão da realidade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.